fala galera bem-vindos mais um vídeo do canal bom galera hoje vai ser um dia especial hoje vai ser a primeira vez que eu vou na trial na dança né no que tem um agora um evento chamado dança na trial no pw que é uma coisa nova né que para contar a generosidade do clã e também ganhar umas recompensas do clã beleza voltamos aqui tô na base de clã do meu clã e é o seguinte galera esse npc aqui é para é uma missão diária para você ganhar xp isso já existe já um bom tempo aqui que a maior parte da galera já sabe e aí galera a dança fica para cá começa às sete e meia da noite toda quarta-feira né pelo que me disseram então é bom você já alugar sete horas da noite e já se preparar para preparar para fazer a dança já tem uma galera enorme aqui ó já tem bastante gente aqui com as contas e aqui é onde que é a parada da dança né que tem esse npc aqui da borboletinha e a gente vai ter que pegar uma missão eu acho que nela eu ainda não fiz vou ativar o chat agora para ouvir a galera do teste falar do clã desse evento e é isso aí galera você clica na opção de cultivo onde tem duas mãozinhas assim o formato clica em cultivo vou dançar aqui aí vocês clica aqui aí vai na habilidades ações e nações ela tá para cá se eu não me engano tá para cá dançar esse aqui ó aí vocês clica com botão esquerdo do mouse arrasta para cá e aí vocês clica com o botão para dançar aí vocês clica com botão beleza aí o personagem fica dançando aqui então tá contando uma pontuação uma estrelinha aqui o ritmo do clã participar da missão música e dança com as com ações de dança quanto mais o número da da camada maior recompensa tempo restante 29 minutos e 50 segundos beleza então aí tem que deixar o personagem dançando aqui até contar a missão aqui galera beleza me disseram que parece que é 10 ou 15 minutos que tem que deixar aqui o personagem enquanto isso você pode tomar um café ir no banheiro comer alguma coisa enfim bem de boas tá galera mostrando aqui para vocês eu não tô no gráfico né eu tô usando um gráfico simples se eu vou no padrão eu tô com 24 de fps vou colocar no padrão ele vai colocar no padrão tá vendo mostra as roupas dos personagens tudo mais vamos ver se vai vai cair o fps caiu bastante em de 24 fps para 11 de fps né então computador tem que trabalhar bastante para fazer a leitura das roupas dos personagens efeitos as luzes e tudo mais o meu processador galera é um rising 5 3600 terceira geração ele tem 6 núcleos e 12 threads ele não é um processador ruim é um processador bom ele consegue rodar o arzoni gravando fazendo live que eu já fiz um teste da fazer live fazendo gravando jogando não trava tá eu joguei o arzoni deu de boas dá para jogar eu joguei jogos resistível deu super certo também é na steam então é o pw mesmo que a gente é mal otimizado né o pessoal fala né e é um jogo realmente mal otimizado nessa parte de nessa parte de você tem muitos players ao seu redor e você tá no jogo então meio que é meio que atrapalha nessa parte né do desempenho do jogo mas tem uns truques né então você pode vir aqui na configuração é a galera do pvp essa aba é nova né destaque ó mostra todos os jogadores efeitos importantes recomendados deste modo efeitos importantes de luz refere-se a exibir feitos de habilidades de voo efeitos de luz de status efeitos de luz de ação de ataque as efeitos de luz de canto a luz de impacto de habilidade é bem provável bem como efeitos de representação de npc efeitos de apresentação de itens e é representante de cenário vamos ver que eu vou colocar essa opção é bem interessante deixa eu ver aqui destaque ah tá modo jogador não destaque clicar eu acho que por conta o meu personagem está dançando será que isso atrapalha no grafo legal deu missão bem sucedida dança mágica canção bem sucedida deu bem sucedida a missão né mostrou a mensagem mas a contagem continua pelo que eu tô vendo aqui 53 54 deixa eu parar de dançar aqui colocar modo jogadores legal modo jogadores como vocês podem ver ele some todos os jogadores ao redor só quem tá na sua pt que vai mostrar se você tiver com pt em destaque em destaque ele mostra os players eu tava com 24 de fps quando coloquei modo jogador e subiu todos os players ele tava com 24 de fps pelo que eu percebo nesse gráfico galera vou colocar aqui no personagem para dançar pelo que eu percebo pelo gráfico ele não mostra as luzes efeitos de luzes do personagem porém ele mostra os efeitos de luzes quando o personagem você tá no pvp e o adversário atacar você se consegue ver o efeito da skill da habilidade do adversário entendeu mas você não consegue ver tipo os efeitos de buffs ao redor do personagem efeitos da roupa da arma essas coisas você não vê entendeu também de boas é o FPS deu uma caída mas não foi tão grande assim né então foi para 18 agora tá para 21 de fps é 21 de fps mas também assim né a placa de vídeo que eu uso é uma rx550 é uma placa de vídeo que não é tão ruim assim ela é 4gb mas também é das melhores né mas ela é boa é uma mediana possamos dizer uma placa de vídeo né mas ela faz o seu desempenho assim é eu tava no vou colocar o modo dos jogadores que eu mais uso que eu vou mostrar para vocês aqui no modo jogador é que eu mais uso porque não mostra os pessoas os players ao redor eu tava com 20 e ela tá entre 18 e 21 de fps né olha só a diferença galera 83 de fps a galera quando eu tô com esse modo jogador ele tem ó é como eu tô gravando aqui no vídeo então ele pesa um pouco o fps e desce um pouco mais mas quando eu não tô gravando e eu tô no modo jogador nessa opção aqui ó jogadores eu eu já chegou a 155 de fps galera beleza aqui no pw 155 de fps quando você tá ativado tem uma configuração bem importante para mim mostrar para vocês aqui nas configurações eu sempre gosto de deixar em terreno nessa aba da configuração aqui terreno ativada e água que eu acho bem bonito a parte da água textura você pode deixar mas eu não vejo muita diferença e efeitos que é importante deixar tá e efeitos a qualidade eu não vejo muita diferença nessa opção efeitos é mais tipo barulho de seu personagem correr da montaria e tudo mais é essa opção que é muito importante eu vou estar falando para vocês esse ver sim que se vê sim que passa o sim que ver sim que quando você tá ativado ele eu não sabia antigamente quando ele tá ativado porque pode acontecer no seu dele tá ativado ele põe um limite no fps do seu desempenho do jogo então o máximo de fps que eu chegava era sempre nos 65 de fps mas quando eu desativei ele ele aumentou fps ele chega nos 150 de fps então ele não põe uma barreira de limite do desempenho do jogo então isso ajuda muito você tem um desempenho melhor porém ele exige um pouco mais do seu computador na sua marca mas acho que isso não não afeta tanto assim o computador eu acredito acredito que não sabe então é bem de boas eu gosto de deixar desmarcado porque aumenta mais o fps a qualidade do jogo tudo mais você tem maior desempenho né de de você tá utilizando aí o sujo pw no jogo tudo mais no pvp e tudo mais beleza essas configurações eu deixo normal na interface não bicho é o que é o que teve quatro pontos de lealdade bacana deu quatro pontos de lealdade bom aqui nas configurações é muito importante ele fica desmarcado nessa parte né no padrão do jogo que é danos então ele fica desmarcado é importante você deixar a setinha marcada em danos para você tá é para você ver a quantidade que você levou do adversário e também para você ver a quantidade de dano que você causou no adversário tanto que você recebeu como você causou então ele mostra aqui no geral os danos que você recebeu e os anos que você não recebeu beleza e aqui os atalhos das configurações que eu deixo padrão mesmo beleza bom é isso galera tem muito segredo vou colocar o teste aqui do clã e aí chegou 200 aqui acho que acabou a dança né beleza até completar todas você ganha a recompensa beleza galera bom aí a recompensa galera você pega aqui ó nesse npc aqui ó comerciante do clã clã é trocas entre clãs essas recompensas aqui ó essas aqui são as principais você consegue pegar o na oito uma vez por ano carta é se status de bebê celestial esfera enfim tem vários drops aqui vocês podem estar pegando até temperamento da alma que legal vocês podem estar trocando e pegando também e tem vários itens aqui que vocês podem estar olhando aqui no npc é rio comerciante do clã beleza galera bom e esse npc aqui que eu já tinha feito um vídeo antes mestre dos bilhetes você pode pegar umas diárias todas as diárias das dg que são três diárias né que você pode pegar aqui na base clã beleza bem mais prático do que você ir nas dg para pegar diário bom galera o vídeo fica por aqui mesmo vai ter um outro evento agora às oito horas da noite faltam oito minutos para começar eu vou fazer um outro vídeo eu mostrando para vocês o outro evento do clã que é um evento novo que parece que tem que eu acho que é caça aos dragões alguma coisa assim caça alguma coisa e eu vou mostrar para vocês aí como funciona tudo mais beleza galera gente deixa o seu gostei no vídeo para estar ajudando a gente no canal se inscreva no canal para estar ajudando a gente no canal e deixe seu gostei e é nóis valeu até mais fala galera passar um recado bem rápido aqui para vocês é o seguinte nada inscrição dos vídeos meus galera tem os meus links de afiliado beleza e também você pode ganhar cashback com os meus links galera beleza dá umas dicas para vocês esse aqui é o repeat.gg a repeat é uma plataforma que tem torneios jogos online de jogos né onde você pode estar participando ganhar cashback ganhar seus cash nos seus jogos e também ganhar dinheiro galera os torneios beleza esses são os principais jogos deles aqui da plataforma tem também a melius né que você ganha cashback usando meu link galera é na descrição do vídeo tem meu link da melius muito boa plataforma melius tem a chip space a chip space galera é uma plataforma nova que você pode estar ganhando dinheiro e no x1 x1 e x2 beleza galera é uma plataforma nova que está há pouco tempo no mercado e tem muita promessa muita gente está utilizando essa plataforma o grande youtuber ioda está usando essa plataforma e outros youtubers famosos beleza então essa é a plataforma que você pode estar ganhando seus jogos favoritos e também indicando para os seus amigos seus amigos beleza galera tem meu curso meu e-book gratuito gratuito não é meu e-book de emagrecimento galera é um e-book que vocês podem estar acessando a plataforma gratuitamente na página dessa página e vocês podem ter feito na compra na hotmart galera então tá um preço bem acessível e vocês podem estar emagrecendo aí pegando minhas dicas e tudo mais beleza tem a ronigain a ronigain é uma plataforma que você ganha cashback é a utilizar a plataforma você ganha logo de inicial você tem 5 dólares nessa plataforma da ronigain e você ganha indicando para pessoas tá galera então o único meio de você ganhar dinheiro na ronigain é você monetizando a internet eles monetizam a internet e ganha um cashback em troca disso e você vai ganhando dinheiro com o passar do tempo e é bem legal que você não precisa fazer nada realmente só baixar o aplicativo deles e ganha uma monetização de uma uma pequena venda de tráfego banda larga de internet beleza é uma plataforma segura ele já está há um tempo no mercado e muita gente utiliza a galera beleza tem as plataformas parecidas com a ronigain tipo a pack to stream tem aqui a paus que são semelhantes está tudo na descrição do meu vídeo e também na descrição dos meus vídeos tá o meu vídeo de como usar a plataforma ronigain pack to stream e pro royal beleza então você como você utiliza essas plataformas tem o meu vídeo aqui na descrição do vídeo para vocês estarem ganhando dinheiro cashback beleza galera bom o vídeo fica por aqui mesmo espero que vocês tenham gostado das dicas da galera e se inscreva no canal é nós valeu